Eu não sei o que foi e o que se passou Entre nós dois na paz da noite calma Tudo era igual amor, mal ficou Mas uma sombra caiu dentro da alma Tudo era igual amor, algo ficou Mas uma sombra caiu dentro da alma Foi assim como um passo no areal Que o mar apaga na primeira onda Oh como a brisa que nos sabe mal Porque vem a direito e a jardonta Oh como a brisa que nos sabe mal Porque vem a direito e a jardonta Passei o dia a murmurar espaços Para não te perder caminho aberto Mas vesti a saudade nos meus braços Que mais não pude ver que estava certo Eu não sei o que foi, sei que a partir Deste momento eu já não sei cantar Deste bom sonho que me fez sorrir Mas há mil anos que ando a naufragar Deste bom sonho que me fez sorrir Mas há mil anos que ando a naufragar Eu não sei o que foi, sei que a partir Obrigado.